Quase metade dos profissionais de saúde em Espanha correm o risco de desenvolverem desordens do foro psicológico. Esta é a conclusão do mais recente estudo levado a cabo pelo Hospital Del Mar, em Barcelona. Ansiedade, estresse pós-traumático, ataques de pânico e depressões graves são alguns dos problemas que afetam os profissionais do setor. Há pacientes que sabem que não vão sobreviver e pedem à enfermeira para dar recados à mulher ou aos filhos, coisas assim. Isso é muito duro para quem está a trabalhar. O estudo inclui apenas os dados recolhidos após a primeira vaga da pandemia. Os efeitos da segunda vaga permanecem por apurar. Do ponto de vista da sociedade, temos que pensar que se queremos gozar de bons cuidados de saúde, temos que cuidar daqueles que sofreram e que estão a sofrer. Os profissionais de saúde exigem mais responsabilidade por parte da população, de forma a evitar o aumento do número de casos, assim como as mortes nos hospitais. É uma das situações clínicas mais difíceis para um paciente sentir que não vai sobreviver e é um atrás do outro. Espanha já confirmou mais de 2,37 milhões de casos de Covid-19 e pelo menos 54 mil mortes desde o início da pandemia. É Obrigado.